Por favor, pelo amor de Deus, não faz isso, funcionário. E apoiadora do Lula, Luísa Mel, virou notícia, né? Isso acontece, pessoal, devido à história, à polêmica aí que envolve a capivara Filó e o influenciador do TikTok, Agenor. Mas, no vídeo de hoje, a gente vai relembrar um pouco da trajetória da Luísa Mel até chegar nesta polêmica onde ela perde muitos seguidores. Eu gosto muito da capivara Filó. Eu também, pé de pano. E, baseado no pedido do pé de pano, a gente vai analisar um pouco da trajetória da Luísa Mel. Bom, pessoal, vamos aqui ver as reportagens, né? Primeiro, esta reportagem publicada no Notícias da TV, na data de 9 de 3 de 2021. Luísa Mel culpa governo Bolsonaro por falta de ajuda pública ao seu instituto. Está aqui no Notícias da TV, do UOL, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Uma linha do tempo até chegar no caso ali da capivara. Após tudo isso, pessoal, teve um episódio, né? Mais pra frente, onde o Bolsonaro, ele atendeu a Luísa Mel, né? Ele atendeu a Luísa Mel porque ela tinha pedido socorro pro Bolsonaro. Vamos dar uma olhada. Inclusive, eu lembro que eu fiz esse vídeo faz bastante tempinho aí, né? Foi aqui na data de 7 de março de 2022, onde a Luísa Mel pediu ajuda para o Bolsonaro. E olha no que que deu. Por favor, pelo amor de Deus, não faz isso, Bolsonaro. E a Luísa Mel, quem diria? Luísa Mel resolveu agradecer ao presidente Jair Bolsonaro. O mundo dá voltas, hein? É verdade, pé de pano. Pra quem não se lembra, a Luísa Mel, ela é uma ativista. E ela, inclusive, falava palavras ruins do presidente Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhada no que ela fazia antes aí. Porém, pessoal, agora a gente vai ver a comprovação que o mundo dá voltas. Não só dá voltas, né? Como alguns dizem, o mundo capota. Podemos ver aqui, segundo a reportagem do jornal Cidade Online, que diz Resgate de pets na Ucrânia, atendida por Bolsonaro. Luísa Mel agradece nas redes, hein? Olha só, pessoal. Intercepção pra esquerda no Brasil. Primeiro, ela fez esse apelo aí nas redes sociais, que a gente vai assistir aí juntos. Gente, eu preciso da ajuda de todos vocês. Eu acabei de receber um telefonema da Ucrânia. Essa mensagem da Vanessa. Ela tá fugindo da guerra. Parece que o avião da Fábio vai tirar eles amanhã. Mas não querem levar o cachorro dela. Ela tá grávida ainda. Tá desesperada, gente. Fábio, por favor, pelo amor de Deus. Não faz isso. Bolsonaro, não deixa ninguém pra trás. Por favor, não sei mais, não sei como fazer. Mas me ajuda, gente. Me ajuda. E na descrição estava escrito. Me ajudem, pelo amor de Deus. O desespero dela me deixou assim. Ela tá fugindo da guerra grávida. Amanhã o avião da Fábio vai resgatá-los. Mas não querem deixar ela trazer o cachorro. Por favor, Jair Messias Bolsonaro, né? Marcou aqui. Pelo amor de Deus, Fábio, me ajudem. Pediu ajuda também pra Anitta e pro André Trigueiro. Por favor. Aí, parece que o capitão Bolsonaro atendeu ao pedido dela. Pede pano. Mesmo sendo xingado no passado, o capitão Bolsonaro resolveu responder com bondade. Na verdade, pé de pano. Você viu só o capitão Bolsonaro surpreendendo a todos, né? Aí, a própria Luísa Mel postou aqui em uma de suas redes sociais, né? A seguinte mensagem. Consegue imaginar a minha alegria? Obrigada, Jair Messias Bolsonaro, hein? Marcou ele aqui. Michele Bolsonaro, Augustino Oficial e outras pessoas aqui, né? Como o Fred Costa de Pé, o André Trigueiro. Enfim, aí ela agradeceu. Por orientação do presidente Hermesias Bolsonaro, o Itamaraty e o Ministério da Defesa estão mobilizados para retirar também os pets das zonas de risco. Aí, marcou aqui, né? Ninguém fica pra trás. Com a hashtag, ninguém fica pra trás. O conflito na Ucrânia trouxe desafios até mesmo para os nossos melhores amigos. No caso, ele tá falando dos cachorros, né? Então, ela agradeceu ao presidente Bolsonaro, Pé de Pano. Pelo menos ela mostrou gratidão. É, Pé de Pano. Claro que foi totalmente infeliz ficar xingando o Bolsonaro aí no passado. Mas como um dá voltas, né? Hoje, a Luísa Mel tá agradecendo ao capitão. E podemos ver, inclusive, saindo nos portais de notícia. Resgate pets na Ucrânia, atendida por Bolsonaro. Luísa Mel agradece nas redes. Aí tem aqui o print, né? Que a gente já leu juntos aí. Enfim, ela tá agradecendo. Ela agradeceu ao capitão. Então é isso, pessoal. A Luísa Mel, ela resolveu desabafar. Abriu o coração e até agradeceu ao capitão Bolsonaro. Mas eu gostaria que você... Enfim, né, pessoal? Aí, né? Na ocasião, ela tinha... Apesar de descer a lenha no capitão Bolsonaro, ela agradeceu devido a este ato de bondade do Bolsonaro. No entanto, pessoal, isso aqui, na verdade, foi só uma ceninha, né? Afinal, podemos ver aqui na reportagem do Globo, de 15 de 3 de 2022, onde diz o seguinte na reportagem. Luísa Mel sinaliza apoio a Lula dia após encontro com Bolsonaro e Michele. A apresentadora de TV e ativista da causa animal, Luísa Mel, publicou nas suas redes sociais um texto que faz aceno ao ex-presidente Lula do PT. A postagem ocorre quatro dias após Luísa posar ao lado do presidente Jair Bolsonaro junto à primeira-dama, Michele, durante a recepção de boas-vindas dos repatriados vindos da Ucrânia. Olha só que absurdo, né, pessoal? E tem foto, inclusive, disso aí, né? A foto é essa daqui, né? Ela posou ali sorridente ao lado do Bolsonaro, ao lado da Michele Bolsonaro, enfim, dizia que tinha agradecido a bondade do capitão Bolsonaro. Só que, pessoal, o que ela fez depois, né? Saiu aqui no splash do UOL. Luísa Mel torce por fim do governo Bolsonaro e elogia Lula. OUVE O MUNDO! Lamentável o que essa mulher fez! Exatamente, pé de pano. Lamentável, né? E agora, como se não bastasse, né, ela se envolve nesta polêmica aí, né, que, segundo o site Fórum, fala a história da capivara Filó e o influencer Agenor e ativista Luísa Mel. Esta história aqui, né, com a capivara, fez ela perder muitos e muitos seguidores. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Que, inclusive, o pé de pano postou aqui no canal dele no YouTube, né? youtube.com barra patinha de pano. Procure aqui o vídeo onde o pé de pano, ele mostra no canal Patinha de Pano que a Luísa Mel se lascou e perdeu os seguidores no Instagram após a polêmica com a capivara Filó. O vídeo já conta com 35 mil visualizações em 13 horas e as pessoas estão vendo que ela está perdendo seguidores e perdendo apoio após a polêmica com a capivara Filó. E ela merece perder muito mais seguidores! É verdade, pé de pano. Ela merece muito mais. Tão grave quanto a história com a capivara foi essa traição ao presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro que respondeu com bondade a Luísa Mel, mas se lascou por apoiar, por acreditar na verdade, na causa dela. E agora, a Luísa Mel fez um vídeo se explicando, né? Aquela história de explicar o inexplicável. Mas as pessoas estão deixando de seguir ela. Por exemplo, estou aqui no Instagram da Luísa Mel e vamos ver o que as pessoas estão comentando. A Angélica comentou. Parando de seguir agora, nunca mais! Disse... Decepção para a esquerda no Brasil! Disse a Angélica. E o comentário dela tem 7.414 likes. Aí o Richard falou. Vai arrumar o que fazer. Isso, 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 isso. Disse o Richard. E aqui, abaixo, o comentário, Pé-de-Pano. O Milt Santana disse. Prova de que seu ego é maior que a sua causa. Exatamente, Pé-de-Pano. Disse aqui o Milt Santana, né? Já tem 10.388 likes, inclusive o nosso. Esses comentários merecem o like. Agora, você vai seguir ela, Pé-de-Pano. Eu nunca segui ela! Que cara mais engraçado! Tá certo, Pé-de-Pano. Você é um cavalo muito inteligente e patriota. Você não é nem gado nem jumento. Você é um cavalo. E sabe das coisas. Eu também nunca vou seguir ela. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa a opinião nos comentários, quero saber. O Capitão Bolsonaro é um homem muito bom! Exatamente, Pé-de-Pano. O Capitão Bolsonaro é um homem muito bom e injustiçado. A Luísa Mel pisou na bola. Que decepção, hein, Luísa Mel? As reportagens são muito ruins. E a gente fica muito chateado com as suas atitudes. Muito obrigado. Acabou!